Aqui estamos para a leitura do último capítulo do livro Sexo e Destino, que nos trouxe tanto ensinamento, tantos dramas, tantas lágrimas, tantas dificuldades que nos fizeram aprender e crescer. Vamos ler hoje o capítulo 14, da segunda parte. Obtendo a dilação de prazo para mais amplos estudos no Almas Irmãs, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação de novas tarefas. O instrutor escolherá a Casa da Providência para se despedir da comunidade. Na data prefixada, desde cedo, as portas do edifício jaziam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes do Instituto consideravam herói. Ministros da cidade, admiradores situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização, amigos, discípulos, beneficiários e companheiros outros que procediam de longe. Ali se reuniam irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. Informara-se, Regis, de que o chefe estimaria rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa, mas convencido de que não conseguiria ele satisfazer a esse propósito por escassez de tempo, recomendou-mo selecionar nos setores de irmãos hospitalizados aqueles que se evidenciazes capazes para comparecer à transmissão de poderes, sem dano para as atividades em pauta. Alinhamos para logo duzentos que não criariam problemas e, aspirando a salientada dedicação incessante de Félix para com os menos felizes, determinou Regis fossem acomodados na primeira fila do auditório como homenagem silenciosa àquele que os amava tanto. Destacavam-se quase todos eles enfraquecidos e trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na Assembleia. Portando amalhetes nas mãos, contemplavam-os, enternecido, quando Félix chegou por fim, denotando a firmeza e a serenidade que lhe marcavam as atitudes. Estalou-se tranquilo entre o ministro da regeneração, que representava o governador, e o irmão Regis, que o substituiria. Contudo, ao relanciar os olhos pelos milhares de circunstantes que refletavam entradas, saídas, escadas e galerias, com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. Quinhentas vozes infantis, de antemão preparadas por irmãs reconhecidas, cantaram em couro dois hinos que nos arrebataram as culminâncias de sentimento. O primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por ofendenda dos companheiros mais velhos, e o outro de subordinava a expressiva legenda Volta Breve, amado amigo, preito de reverência endereçado ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos os derradeiros acordes da orquestra, que imprimia ignota beleza às melodias, os duzentos enfermos desfilaram diante de Félix, em nome do Almas Irmãs, que delegava aos companheiros menos afortunados o júbilo de apertar-lhe as mãos, ofertando-lhe flores. A transferência de autoridade foi simples, com a exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprindo o preceito, o ministro da regeneração abraçou, em nome do governador, o irmão que partia, e impossou Regis, que ficava. O novo diretor, com a voz de quem chorava por dentro, expressou-se breve, suplicando ao senhor abençoar-se o companheiro de regresso à reencarnação, hipotecando-lhe simultaneamente votos de triunfo nas lides que exposava. Confundido e humilde, acabou convindando Félix, não só ao usar da palavra, como também prosseguiu, exercendo o comando naquela casa, por direito que ele, Regis, julgava imprescindível. Intensamente comovido e interpelado, levantou-se, e qual se nada mais tivesse a ditar aquela instituição, que lhe recorreira mais de meio século de trabalho, alçou a pala em prece. Senhor Jesus, que te poderia rogar, quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercaram na luz do amor, que não mereço? Entretanto, mestre, e nos colaborando sob tua bênção, temos algo ainda a implorar-te confiante. Agora que novas realizações me chamam à terra, auxilia-me por piedade para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde, por mais de meio século, recebia a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo, no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões. Inunde, por misericórdia, os amigos que me escutam e me socorrem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Vale lembrar, vou lembrar aqui, que Félix chegou a esta casa como atendido. Ele foi recolhido de lugares obscuros há 80 anos antes dessa data e por 50 ficou na condução do trabalho. Então, vemos que todos podem se recuperar. Não é verdade? Senhor, abençoa-nos e se glorificado para sempre. Félix pronunciara as últimas palavras, sobrestando dificilmente a emotividade que o traía, mas como se o firmamento lhes respondesse de imediato à apelação, amigos das esferas superiores ali presentes, conquanto se nos mantivessem inacessíveis ao olhar, valendo-se das forças espirituais que todo o auditório positivamente orientadas numa só direção, materializaram farta chuva de pétalas luminosas que desciam do teto a se desfazerem. Tão logo nos tocavam a fronte em vagas de perfume inesquecível. A expectação prosseguia por instantes de jubiloso silêncio, quando um carro estacou a porta do fórum repleto e, logo após, certa mulher penetrou o recinto, revestida de luz. Num átimo, todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da Regeneração, que o envolveu para logo num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento, só reconhecia, feliz, era a irmã Damiana, que integra no nosso lar o quadro dos campeões de caridade nas regiões das trevas, quem conservava Félix, o retrato, a quem se ligava por estranhados laços de afeto. Vocês lembram do quadro? Foi ela que recolheu Félix das zonas de escuridão e ela veio aí abraçá-lo. Que lindo! A benfeitora, que revelava imensa modéstia, trajara-se de esplendor. Naquele esplendor que, de certo, tantos sacrifícios lhe custara, tão só para mostrar o regozijo com que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração. Quatro anos passaram seriamente, esperança, esforço, trabalho e renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário da nova incumbência de que se investia, para não sermos tentados a prejudicá-lo por excesso de mimos. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis enviou-me fraterna mensagem, avisando que cessaram o impedimento. Félix vencera todas as lutas no ajustamento no veículo físico. Alguns dias depois, Cláudio, Persília, Moreira, em serviço no rio, convidavam-me, emumerando o afetuoso, a rever o inovidável amigo que todo o almas irmãs até hoje cerca de infatigável carinho. Revivendo como vedoras lembranças, tornei-o ao Flamengo, contudo, o tempo tudo alterara. Família diversa ocupava o apartamento que se me vinculava às recordações. Um amigo desencarnado, por solicitação de Moreira, que o cientificara da minha visita eventual, me forneceu prestativo o novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia, a fim de atenderem às questões de inventário. Meses após a desencarnação de Cláudio, a família morava agora em Botafogo, para onde me dirigi ansiosamente. Nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaram mais tarde, enleado pelas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais. Revi o casal em palestra com Dona Justa. Reavistei Marita na forma de menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio, na rosa e a ternura dos quatro anos de idade. Temperamento visceralmente diverso da irmãzinha. Já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando o como externar a alegria. Era ele mesmo, encantado, divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Cláudio e Persília informaram-me que Nemésio fora conduzido ao plano espiritual um ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Contaram que verdadeiras maltas e obsessores ameaçavam o apartamento de Botafogo, quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. Persília, porém, acompanharam o movimento intercessório que se levantara em favor dele no almas irmãs. Amigos devotados interpunham recursos, deprecando caridade e misericórdia, quando se soube que a justiça, no Instituto, o considerava em curso, em definitivo. Banimento Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionavam os gestos de beneficência que praticara no tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportara, resignado, diante dos empenhos multiplicados de que o próprio irmão Regis partilhava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência, os magistrados permitiram a reabertura do processo para debates amplos. Reposto o assunto em exame, a Casa da Providência enviara dois notários a Botafogo para instruir com segurança as petições que se adensavam. Todavia, os serventuários tinham chegado exatamente à ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouquecera ao descobrirem de redor do refúgio doméstico a presença das companhias infelizes que irrefletidamente cultivara. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de equidade, recomendaram se lhe conservasse a demência por benefício, no que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Regis, porquanto essa era a única fórmula pela qual se lhe podia dar uma guarda conveniente, de modo a subtraí-lo à sanha de malfeitores desencarnados que anelavam possuir-lhe o concurso. Em vilezas, tão logo alijasse o corpo, canhestramente destrambelhado, em vistas dessa bênção, obtivera a internação num manicômio respeitável, mantido pelo Almas Irmãs em região purgatorial de trabalho restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir compromissos novos com as inteligências das trevas. Vocês estão vendo, meus amigos, como as coisas acontecem? Por que uma pessoa fica em demência? É para protegê-la de mal maior. Então a gente, aos poucos, vai entendendo, nas entrelinhas de tudo, as razões, os motivos de determinados sofrimentos. Continuando, quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornaram ao convívio familiar, não obstante o interesse incansável de Gilberto e Marina para reaver-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam o ensejo a fim de apresentar-lhe os netos. E Persília editava para que eu chegasse justamente na véspera da tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, a conselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com o tempo bastante para a nova investida à conquista da suspirada reconciliação. Estava convidado a cooperar. Descansasse ali, junto deles. Aguardasse. Entretivemos-nos largo tempo em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a experiência terrestre a um tapete precioso de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado do avesso. Noite avançada, apareceu Moreira, acrescentando-nos cordialidade reconfortante. Recolhido por fim ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio para escutar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância. Mas sufoquei o impulso, prometer de minha parte no almo às irmãs nada praticar em nome do amor, que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Valia-me dos momentos e calmaria para estudar, refletir e recordar. Manhãzinha, achávamos nos apostos. Marina, madrugadora, movimentou-se às seis e às oito horas sobre os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa em ligeiro repasto, delibando os divertimentos na praia. Marita queria o maio verde, a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam. Lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele e pediu aos dois garotos orassem juntos. O pequeno impertigou-se no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha, que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao Pequerruxo, meu filho, recorde em voz alta a oração que ensinei a você ontem. Esqueci, mãezinha. Comecemos outra vez, e erguendo a fronte para o alto, na atitude irreverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu uma a uma as palavras que ouvira dos lábios maternos. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. A pequena caravana acompanhada por nós desceu do ônibus nas adjacências da praia. Nove da manhã, sol esplêndido, éramos quatro companheiros desencarnados junto aos quatro. Para que Dona Márcia não lhes prejulgasse as intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar, imitando as crianças, em torno, milhares de banhistas que compartilhavam risonho a festa permanente da natureza. O bancário e a mulher, a se entreolharem de maneira significativa, vasculhavam recantos aqui e acolá. Pesquisaram até que enxergaram Dona Márcia e maiô estirada sob a tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, conquanto sorrisse para o bando alácrido e amigas. Cláudio, emocionado, ponderou o que dispunhamos da possibilidade de envolvê-la em reminiscências edificantes. Acercamos-nos dela enquanto Gilberto e Marina com os rebentos se aproximavam guardando parente e despreocupação. Sob nossa influência, a viúva Nogueira começou inexplicavelmente para ela a pensar na filha. Marina, onde estaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação? Como lhe tinha sido espinhoso o caminho? rememorava o lar de ânimo opresso, reviam o princípio, Cláudio, Araceli, as filhas, Nemésio, rearticulavam-se na imaginação, reintegrando o quadro de amor e dor que jamais puder esquecer. Tanta amargura seria a vida. Indagava-se, de alma inquieta, se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Nisso, percebe que a turma se avizinhava. Herde-se, assustada, reconhece o grupo observando-se acanhada de surpresa. Atônida, fixou Marina, Gilberto, Marita, de relance. Entretanto, ao esbarrar com os olhos de Sérgio Cláudio, quedou elevada. Oh, Deus, que estranha e linda criança! monologou no íntimo. O menino largou apressado a destra materna após lhe haver Marina cochichado a alguns ouvidos. Atirou-se a ela gritando comovedoramente. Ah, vovó, vovozinha! Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos que a enlaçavam. O minúsculo coração que passou a bater de encontro ao dela figurou-se-lhe um pássaro de luz que descia dos céus a pousar em notóricos abatido. Fez menção de um oscular pequenino, mas recônitas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo. Por que lhe despertaram o netinho tão contraditório os pensamentos? Antes, porém, que se decidisse acariciá-lo, Sérgio Claro levantou a cabeça e lhes entregara por momentos ao ombro nu e descobriu-lhe o rosto de beijos. Não houve mecha de cabelo que não alisasse com delos ternos e nem ruga que não apagasse com os lábios internecidos. Em Leada, Márcias recolheu as saudações dos filhos, abraçou a menina que via igualmente pela primeira vez, referiu-se à saúde e, quando entrou a comentar quanto à vivacidade dos netos, Marina recomendou ao filhinho declamar-se a prece da vovozinha que pronunciara em casa antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à oração, despencou-se do regaço a que se agarrara, perfilou-se diante de Dona Márcia fincando os pés rechonchudos na areia, cerrando os olhos em laboriosa diligência de imaginação para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu firme, Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o pequenino se lhe asilava de novo nos braços que tremiam de júbilo. Que isso, mamãe, a senhora chorando? Inquiriu Marina carinhosa. Ah, minha filha, respondeu Dona Márcia, aconchegando-se ao neto ao peito. Estou ficando velha. Logo após, despedia-se das companheiras, avisando que naquele domínio a obissaria em Botafogo, mas intimamente estava persuadida de que não mais largaria a residência da filha em Botafogo nunca mais. O menino prendendo-lhe o coração. acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Persilha e Moreira, que seguiam de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido para seguir adiante. sozinho, em espírito, diante da multidão, confiei em minhas lágrimas de enternecimento e regozijo. Ansiei abraçar aquela gente generosa e espontânea que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Márcia e o neto tinham fluído o reencontro o sublime e simbolizarem para mim o passado e o presente, o urdido, o futuro na luz do amor que nunca morre. Osculei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor, os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam dos milhares de companheiros reencarnados em risonha e agitação. Nenhum me assinalou de leve o culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, qual se me visse comparecido o gesto medroso, arremessou o estento véu de espuma sobre o trato da areia que o beijara. Como se quisesse guardar, a nota apagada de minha gratidão e reverência na pauta das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente que não cessa de louvar a beleza sem fim. Bonito, não é, meus amigos? Nós vimos nesse livro quantas almas que estavam em trevas. A gente pode lembrar Moreira, que era um obsessor e agora já trabalhava para ajudar outros. A gente viu no livro anterior, o Dila, que também era um obsessor e acabou sendo uma protetora. Isso nos mostra que todos nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e vamos evoluir. A evolução é inexorável. Não dá para impedir. Mas vamos às observações desse último capítulo. Vemos que Félix ainda tem ajustes a serem feitos nos planos encarnados. Tomar novo corpo no plano físico. A fim de resgatar débitos contraídos, curar as velhas chagas interiores que carregam por doloroso rescaldo de minhas transgressões. Todos temos passado a regenerar e por isso devemos ter compaixão de todos, não fazer acusações por atitudes que nós mesmos temos que regenerar. Vemos mais adiante que Félix nasceu como irmão de Marita. Por sua vez, Cláudio, que aproveitou bem as oportunidades de regeneração, ainda encarnado, assim como Moreira, já atuam em trabalho edificante. Cláudio, Persilho e Moreira em serviço no rio. O trabalho é o melhor caminho para elevação. Servir é o caminho de via rápida. Vimos as consequências dos comportamentos tirânicos de Nemésio. Já antes de desencarnar, por piedade espiritual, ficou demente para manter-se fora do alcance de obsessores. Seria banido do apoio de almas e irmãs. Graças a intercessões, pôde conseguir internação num manicômio respeitável, mantido pelo almas e irmãs, mas em região purgatorial de trabalho restaurativo. Nós vimos em livros anteriores essas regiões e essas áreas de tratamento. Vocês lembram, né? Não sabemos que passado liga Félix à Márcia, mas sabemos que a reencarnação é uma oportunidade preciosa. esse grupo familiar certamente seguirá ainda unido em reajustes, agora facilitados pelo conhecimento das verdades que auxiliam. Terminamos aqui mais um livro da série André Luiz. Em seguida, estudaremos o último da série e a vida continua. Deixo aqui meu e-mail, meu contato, assim como lembro da área de comentários aqui mesmo no YouTube. Eu gostaria muito de ter a opinião de vocês sobre esses capítulos para que possamos aprender juntos. Um abraço e até o próximo livro.